DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Esse é o meu barulho DJ magro porra É nóis ô palhaço É línguadinha, é línguadinha Na xéreca da nifida Hoje eu vou tomar um chá de ebusita Na xéreca da nifida Hoje eu vou tomar um chá de ebusita No José Limpôsembleia Quer fumar Skank Bom? Ela quer ficar na onda Vai, vai, vai Devolando Irranda Na Klt Vai, 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 rebolando e ranacota Quer fumar isso que é que bom, ela quer ficar na onda Vai, 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 rebolando e ranacota Vai, 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 rebolando e ranacota DJ Pequeno MPC Puta que barulho caralho Esse é o meu barulho DJ Magro porra É nóis o palhaço É linguadinha, é linguadinha na xereka danifita É linguadinha, linguadinha na xereka danifita Hoje eu vou tomar um chá de bucita Hoje eu vou tomar um chá de bucita Ela quer ficar na onda Ela, ela quer ficar na onda Vai, 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 vai Nanacota Vai, 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 devolando e ranacota Vai, 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 levou a liga na conta Quer fumar isso que bom, ela quer ficar na onda Vai, 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 levou a liga na conta Vai, 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 levou a liga na conta